A CDL Grato inova ao reconhecer e divulgar nomes de personalidades e empreendimentos que a cada dia se tornam parceiros imprescindíveis para o crescimento do comércio gratense e principalmente o desenvolvimento do município. O trabalho dignifica o homem, o reconhecimento o inobreco. O programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale diretamente do Crato Tênis Clube onde acontece a premiação da CDL, isso, Logista 2013. E aqui também a CDL Jovem presente neste grande evento. E ao meu lado é a Emanuele Lobo, ela que é vice-presidente da entidade. Emanuele, uma satisfação tê-la no programa multimídia. Um grande evento, uma grande noite. E a CDL Jovem com muita participação este ano, não é? Também comemorando os resultados do trabalho. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem. Com certeza a gente está comemorando os resultados deste ano e já planejando novas ações para 2014, né? Este ano foi um momento da gente estruturar a CDL Jovem, pensar em ações para 2014, para que em 2014 a gente esteja bastante atuante junto aos comerciantes jovens do Crato. Justamente o que é muito legal, seguindo os passos da CDL, que a gente sabe que é uma entidade renomada. Este, por exemplo, é o vigésimo, a vigésima premiação que tem. E o teu pai já foi premiado também. Eu acho que é muito legal tudo isso que a CDL faz, né, Emanuele? Com certeza. Eles são os nossos grandes professores, né? Estão à frente dos negócios há mais tempo que a gente. E a gente traz a inovação, a jovialidade, a juventude, que o comércio também precisa. Não é isso? Maravilha. E a expectativa para o ano que vem, muito boa, né, Emanuele? Com certeza. Nós vamos trazer uma agenda de cursos, de encontros, de visitas técnicas às empresas da nossa região. Nós que hoje temos um mercado crescente, a indústria também, na área da indústria crescente. A gente tem que conhecer, visitar todo esse campo para a gente conhecer mais a nossa região e pensar em ações mais estratégicas. Convidar os jovens empresários para participar. Sim, sim. Nós convidamos todos os jovens do Crato que estejam atuando no mercado, no comércio, na indústria, ou mesmo como autônomo, para se filiar a CDL Jovem, porque é um momento para a gente se unir e pensar um novo comércio para o Crato. Maravilha. A gente quer parabenizar aí a diretoria de você, não é? Do Arthur também. Parabenizar todos os jovens empresários. Desejar muito sucesso e boa festa, meu bem. Ah, boa festa. Feliz Natal 2014 de muito sucesso para você e para todos os nossos telespectadores. Maravilha. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Fique ligadinho. Programa Multimídia, diretamente do Crato Tênis Clube. Grande evento, grande premiação dos lojistas aqui do município. É a vigésima edição deste superprêmio. Fique ligado. Eu cheguei a seita de 11 anos, concluí a faculdade de farmácia nas escritas, posteriormente, após a graduação. E cheguei para trabalhar com o lado de um outro funcionário que até então iria ser acertado no laboratório. Aí fui mexendo, fazendo uma coisa, fazendo outra, e ela me entregou, mas não sabe entrar. E ela não consegue. Graças a Deus. Hoje nós temos um trabalho não só na cidade do Grato, mas em outras 14 cidades. Agora estamos partindo para o Brasil do Norte também, né? Abrindo uma unidade, com processamento. Agora, provavelmente, no mês de janeiro, está mais ou menos construção há mais de anos. E quero dizer para vocês que a nossa raiz vai ficar aqui. A nossa matriz sempre ficará aqui no nosso prato querido. Três pilares fazem da nossa marca uma das melhores e mais bem-concentuadas do seguimento. Investimento em tecnologia, treinamento profissional e excelência no atendimento. Seja bem-vindo ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Seja bem-vindo ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Seja bem-vindo ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Seja bem-vindo ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. Vamos ao Mais do Verbo, uma torre de amazes lindas do Porto Nordeste. E quero dizer que a festa cada ano cresce mais, se abrilhanta mais, o nosso presidente, o parente, ele sempre está procurando trazer mais coisas, inovações. E é uma festa que sempre vem crescendo. do CDL, uma comenda merecida, porque tem muito serviço prestado no Crato, é um deputado, filho do Crato, que trabalha pelo Crato, então é uma pessoa muito boa e que mereceu toda honradez essa comenda. E ainda o Grupo Tribos, PIC e a Gil, não é, Gilvânio? Isso, houve também a premiação de algumas lojas, alguns empreendimentos, como a PIC, quero parabenizar, a prêmio em nome da resposta do prefeito, a Gil Massa, a primeira-dama, e como também a Gil Posto Tribos, do nosso amigo Júnior Brasil. Maravilha, e a CDL sempre à frente, não é? Sempre inovando, né, como agora a premiação de final do ano em carro, três motos, notebook, televisores, então isso para trazer e alavancar mais o comércio do Crato, isso graças à diretoria e ao nosso presidente que sempre está na frente com iniciativa e coragem de fazer esse empreendimento. E ainda mais farmácia gentil do meu amigo Laércio e Rivaildo, sempre à frente, não é? E vai ter novidade, farmácia gentil, agora em 2014, nós não vamos adiantar, mas tem novidades, não é? Tem novidade, todo ano a gente começa o ano com inovações e vai ter grandes novidades, principalmente nessa Copa, não é? Maravilha, então obrigado por sua participação no programa Multimídia, sucesso, amigo. Marcelo, eu que agradeço essa parceria que nós já temos de muitos anos, Multimídia e Farmácia Gentil, Multimídia CDL, porque o Multimídia é um programa de primeira linha. Maravilha, obrigado e boa festa. Obrigado, Marcelo. Fique ligado, programa Multimídia, Crato Tênis Clube, para você. Todos e a todas, companheiros logísticos e logísticas, eu queria começar, falando um pouco do protocolo, para dizer que o prefeito Ronaldo, como português, estava confirmado, a sua presença aqui, mas o problema de saúde, como que o senhor falou há pouco, com a esposa dele, ele não teve como ver, em cada colégio ficando, porque não podia vir. Mas esse problema, porque ele é a presença dele, a sua bola de salvação. Todos os empresários que queiram crescer, façam o seu projeto, procuram o secretário de empreendedorismo, Renancio, e apresentem os projetos. O segundo recado, ele deseja que todos os empresários do Crato participem das licitações do Crato, para que o dinheiro fique no Crato, se fure no Crato. Estão vindo empresas de fora, ganhando licitações, porque os empresários do Crato não estão comparecendo nas licitações, quando comparecem, não estão levando os documentos exatos. Então ele está fazendo esse pedido, que os empresários participem das licitações, para que ganhem, por preço justo, material de qualidade, os empresários, os engenheiros, as empresas de produção civil, que participem das licitações. Aleluia, eu fico e se fude o prato.